Bem-vindos, nerdinhos, fãs de Warzone, eu sou o Ogro. Nas lives eu brinco que sou o rei do Gulag e o vídeo de hoje é sobre ele, o Gulag. Pra quem não sabe, no Call of Duty Warzone, modo Battle Royale, quando você morre a primeira vez, você tem, se for nos primeiros minutos de jogo, você tem a chance de tirar um um contra um contra outro jogador que também faleceu. Você vai pra um dos banheiros, são três tipos de fase, e ali você tem o cenário perfeito para o seu duelo. Quem vencer o duelo tem a chance de respawnar no jogo de novo, de graça. Isso economiza a você e ao seu time 4.500 de ouro, que pra vocês que jogam sabem que é dinheiro pra caramba. Bom, como eu já falei, são três cenários, são três banheiros diferentes. Você tem a opção no Gulag de três pistolas e duas escopetas. As pistolas são a Magnum, que é um revólver, a .50, que é a Desert Eagle, e a M19, que é uma Glockzinha. As escopetas são a R90, que é semi-automática, e a 725, que é aquela 12 de fazendeiro de duas balas. Além disso, você começa com dois equipamentos aleatórios. Bom, a primeira dica pra você ganhar o Gulag consistentemente é treinar com essas cinco armas. Como você sempre vai enfrentar o seu oponente com essas cinco armas, treine com esses três revólvers, treine com essas duas escopetas. Se você tiver um modo multiplayer, vai lá, põe a sua escopeta basicona, põe um revolvinho basicão, sem nenhuma mira, sem nenhum attachment, e comece a trocar tiro até você se sentir confortável. A outra coisa que é muito importante você fazer é, quando começa o Gulag, você olha pra direita e vai ver quais são os seus equipamentos. O equipamento tático, o equipamento letal, e se esses equipamentos vão fazer muito impacto no seu X1. Uma granada de concussão é extremamente poderosa no X1, uma centex é muito poderosa, os equipamentos têm um pouquinho de delay antes de poderem ser utilizados na fight. É ali cerca de cinco segundos, então você precisa dar uma seguradinha antes de começar a jogar as granadas. Outra dica que é muito importante, quando você vai começar o jogo do Gulag, você consegue ver através da parede uma linha que faz a borda do jogador adversário. Uma linha vermelha. E esse contorno do adversário pode te dar a dica de pra onde o seu adversário está apontando. Então se o seu adversário aponta pro lado direito, antes da partida começar, e você vê aquele contorno, nada mais natural que você pense que o adversário está saindo para aquele lado. Então você tem a escolha de bater de frente com ele ou de tentar flanqueá-lo. Da mesma forma, o adversário pode usar esse detalhe do jogo pra tentar te dar um bait. Então você, ou você baitar o adversário, você põe o seu personagem pro lado sabendo que ele vê o seu contorno, e de repente você faz a transição pelo outro lado. Mais uma dica, essa já é esperada, as calls do seu time são extremamente valiosas. São três gulags, mas como geralmente se joga o modo squad em três pessoas, é comum que o time morra junto, ou que você tenha sempre um parceiro, dois parceiros disputando o gulag ao mesmo tempo. Se você tiver um parceiro, faça-o observar e cantar as jogadas pra você. Onde o adversário está se posicionando, por onde está se movendo, quais as habilidades ele já usou, pra te ajudar na fight, isso é muito legal. Outro aspecto muito importante do gulag é a agressão, o controle de mapa e o posicionamento. Através das minhas experiências, eu me acostumei com duas estratégias que dão frequentemente muito certo. Uma é você ruxar o adversário e pegá-lo de surpresa, ruxa reto mesmo, escolhe uma das laterais das linhas, e vai pra cima, sempre observando, claro, as prováveis linhas de visão onde ele pode brotar. Vai pra cima, ruxa mesmo, porque os adversários que jogam com mais cautela, eles têm dificuldade em lidar com isso. E a outra é você ruxar apenas pela primeira esquina do gulag, até mais ou menos o meio, mas de um lado ou de outro, e mirar na diagonal, de forma que você pegue uma saída do oponente e a saída do meio. Dessa forma você se protege da direita, porque geralmente você tem um coverzinho ali no meio, e você pega duas saídas do adversário. É interessante, enquanto você fica marcando o adversário, os seus equipamentos saem do cooldown, e se houver uma troca, você tem duas regiões pra marcar, ao invés de três, o que é extremamente vantajoso. Aqui eu tenho uma dica que eu tirei do canal The Exclusive Ace, é um cara fantástico, que faz conteúdo de COD Warzone também, se você não segue, segue lá, é um dos caras que eu sigo e admiro bastante. Antes de você começar o gulag, ao invés de você ficar dando soquinho, ou ficar jogando pedras, se você quiser mandar spray no seu oponente, um spray amarelo, um spray vermelho, muito híbrido, ele não sai quando o seu oponente entra no gulag. Então ao invés de você ver ali um vulto, uma sombra cinza, escura, se movendo pelo gulag, é muito interessante você deixar ele com o aspecto mais colorido possível, porque aquilo vai te dar a cal exata. Tipo, fica igual um palhaço andando no gulag, é muito fácil de você spotar e de você atirar no seu oponente. É uma dica extremamente valiosa, pessoalmente eu não usaria, eu não usava, mas eu vou usar a partir de agora. E a dica final, requer bastante treino, é de precisão, movimentação e headshot. A precisão não precisa nem dizer, você precisa acertar os seus tiros pra ganhar o gulag. Eu recomendo 100% que você puxe a mira das pistolas. Eu já joguei com bastante gente que gosta de usar as pistolas no hip fire. Você ruxa pra cima do oponente e atira from the hip sem mirar. A precisão das pistolas cai consideravelmente assim. Você pode errar tiros, você pode acertar braço, perna, etc. E dessa forma, talvez você não mate com a quantidade de tiros que você deseja, você tem uma taxa de sucesso inferior. Sendo assim, considerando também a Magnum, que é o revólver, e a ponto 50, você consegue matar o oponente com um tiro na cabeça. Então é importante que você mire na altura da cabeça quando você estiver esperando o oponente passar por ali. Se o oponente estiver fazendo strafe, estiver se movendo de um lado pro outro, você pode largar a mão de tentar acertar headshots e ir pros tiros no peito, já que geralmente com dois tiros no peito, você acerta e mata o oponente. Outra coisa muito interessante é a sua movimentação. O que você quer fazer quando estiver trocando bala com o oponente? Se você se agacha, naturalmente, o hipfire da sua arma diminui um pouco. Você fica um pouquinho mais preciso. Porém, a sua falta de movimento facilita que o oponente te acerte tiros, facilita que o oponente te acerte headshots. Então, a maioria dos jogadores tende a ficar strafando de um lado pro outro. É uma tática extremamente válida. Eu, além de strafar, eu strafo e abaixo, subo, strafo e abaixo. Eu fico escondendo a minha cabeça. Apesar de, pra maioria das pessoas, ser um pouco difícil de mirar e acertar os tiros nessa situação, eu já tô acostumado. É uma boa. E agora uma dica pra quando você estiver fazendo gulag de escopeta de shotgun. A shotgun de fazendeiro, a 725, ela tem uma efetividade muito maior se você puxar a mira dela. É uma coisa que não tá dito, não tá escrito em lugar nenhum. E é considerada, e é frequentemente desconsiderada nos 1x1s. Eu já tomei balaço, assim, de praticamente o respawn do meu adversário, porque ele puxou a mira da 725 e me deu antes que eu pudesse chegar perto dele. Então, se você estiver jogando de 725, você tem essas duas opções. Ou você ruxa o oponente e dá duas balas nele, ou uma bala de pertinho, ou você puxa a mira e tenta fazer o engage de um pouco antes do que o seu oponente tem a possibilidade. Já a R90, você precisa dar duas balas de qualquer forma. A dica é ruxar pra cima do seu oponente. Em qualquer um dos casos, com escopeta, é muito interessante você ir pra cima e você fazer as curvas abrindo linha de visão com slide, com o deslizamento. Se você tá deslizando, o oponente tem bastante chance de errar o primeiro tiro de escopeta, ou de errar alguns pellets, né, algumas balinhas, e ter que utilizar um segundo ou um terceiro tiro, o que te dá geralmente muita vantagem. Então tá aqui uma compilação da minha experiência no Gulag, de algumas dicas que eu coletei, de algumas dicas também que eu elaborei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Põe aí nos comentários quais as táticas do Gulag vocês já utilizam e como é que tá o sucesso de vocês ao retornar pro jogo através do Gulag. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho